Então, eu tava te falando, você não vai acreditar que na Rede Galinha Morta você vai encontrar esses preços. Sabe por que eu acredito? É. Já estou vendo. Olha aqui, Rede Galinha Morta. Pule, Chanel, R$27,99, bolsinhas pra combinar R$19,99, ó. Tem muitos modelos, muitas coisas. Isso aqui também? R$19,99, R$19,99, R$19,99. E ainda acima de R$100, você paga em 4 vezes 6 juros no cheque, só na Rede Galinha Morta. E na Rede Galinha Morta? Cinco endereços, é só ligar, R$33,33. R$4.000. R$33,33. R$4.000 e sabe a lojinha mais perto, Bom Retiro lá, Patatua Febra. Vários endereços, é Rede Galinha Morta.